o salve galera no meu canal tudo bem com vocês bom é você já viram aí você já deve ter visto a a intro do canal aí vou decidir fazer uma intro do canal para ficar um pouco mais organizado espero que vocês tenham gostado aí também e contar uma parada que aconteceu é eu tava em lorença né tava gravando até um um vídeo eu vou postar aqui no canal vou estar postando no canal ajudando alguns alguns novatos né de lorença e aí eu vi o chá do zago velho aí eu fui lá falar com ele é perguntei se ele se podia divulgar no canal se ele podia gravar comigo também e por coincidência ele tava gravando o canal dele e e aí eu fiquei na fome aí vai divulgar no canal e tal e aí depois eu fui assistir o vídeo dele eu vou deixar um bem rápido aí passando como foi e aí se vocês quiserem depois vocês podem acessar lá no canal no canal deles precisavam e aí vocês assistem completão entendeu foi um vídeo que ele fez dando alguns itens para os nubes de lorença foi ficou bem legal o vídeo deles e aí ele me deu até uma asa a zaca de muawei lá zaca muawei esse aí você já deu item já morou velho roludo bora show asa show agora tá assim show 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 é monster nem agradeceu hein ah é assim que é bom é é assim que é bom sabe o azaca muawei vamos fazer um vídeo aí cara monstro salve mano aí eu que tô mexendo o personagem manda atrás a zaca cadê o azaca tá do seu lado conversando aí ele aqui tô tentando coitado vou te ajudar mano ele nem ele já é rico já mano olha o pet do cara ele tem pet christmas ah não então não então você não é só asa mesmo hora eu tô full ela é rico já tá com ele puja mano vem cá eu sou rica não que vem cá cá já tá rico a intenção é daí de ir para noob posso pera posso gravar vontade mano ajuda o cara fazendo publicidade morou acessa lá gente pode deixar aí gente acessa lá zaca muawei comenta aí mano que a gente já manda coraçãozinho é só isso é só isso mano acabou o inventário e aí galera talvez aí eu grave com os águas tá vou mandar mandei mensagem pra eles para ele responder aí a gente vai trazer um vídeo aqui para o canal e ele tá entretendo vocês e espero que vocês gostem e já separei o que aqui alguns finris certo hoje que eu vou estar fazendo sorteios voltar fazendo eventos também dentro do jogo com você está então fiquem ligados compartilhem este vídeo com seus amigos chame seus amigos para se inscrever no canal também de like nesse vídeo que é muito importante agora que estamos crescendo estamos quase com 1k de inscritos certo falta bem pouco então conto com a ajuda de vocês tá certo é foi bem rápido esse vídeo só foi para mostrar para vocês mesmo é a nova entra no canal é talvez eu grave com o zago também e agora é isso aí também não esquecendo tá comente aí também quais vídeos de pvp vocês querem que eu traga quais aos vocês têm vontade que o teste também certo é importante pra mim tá trazendo também os conteúdos que vocês gostam vou tá deixando aí também o salve de alguns inscritos tá agradeço a todos forte abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí